Olha, eu saio daqui maravilhada, porque a cultura é arte. Eu saio daqui maravilhada, a cultura é arte. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui na abertura desse espetáculo maravilhoso. Desde a cenografia, o figurino, a orquestra maravilhosa, aos bailarinos com a leveza, com a agilidade. Estou impressionada. Fiquei assim, com a tecnologia um todo. Acho que faz a gente viajar. Os tenores, a soprano, a pianista. É um conjunto. Acho que a cultura tem que ter acesso para todo mundo. Estou aqui grata por ter tido essa oportunidade de estar no lançamento, na abertura desse espetáculo maravilhoso. Vocês estão de parabéns e acho que o povo brasileiro também merece essa cultura chinesa para que a gente possa ver a delicadeza, a sutileza e também uma mensagem da paz. Ana Calin Andelade é a Faix Fue女團結協會主席 同時也是一位政治人物 曾在2018年競選盛保羅聯邦議員 她不但自己前來觀看遠出 還管邀各界朋友40人共襄盛舉 que gostam de cultura e sabem da importância da democracia, de se pregar a paz e ter acesso a uma cultura tão bonita. Mais do que isso, a arte, na sua grandeza, com todos os elementos da tecnologia, daquela sublime toque dos chineses, enfim, da precisão, que é impressionante com a precisão deles no ato da orquestra, com os gestos, assim, enfim, uma sintonia perfeita. 新唐人巴西记者站圣保罗报道